Horrível Tá na minha, vai. Pagado meu, mamãe. Pega alertão tudo. 7, 8. Pega pronóstico 9. Pega alertão. Pega alertão. Ele tá mal hoje, velho. Tá ruim demais, velho. Tá nervoso. Ele é meu celular. Um, dois, dois. Pega bala. Do poder, né? Muito bom. Em cima, mamãe. Um, dois em cima. É, tá aí, cara? Poxa Chegou É, que eu estrago, mas Primeiro, eu quero ir pra fora Ela é muito leve Ela dizia mais, ela também Poxa 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 Poxa